Olá, eu sou a M&M e bem-vindo de volta a Cartoon Recap e... Arco-íris! Meus olhos! Acho que todo mundo que já deu uma chance gosta de We Bare Bears. Foi o único desenho que realmente conseguiu mostrar esta geração, sem ficar parecendo que os episódios foram escritos por boomers. Tudo isso enquanto de algum jeito conseguiram fazer três ursos falantes um modo realista. Tipo, ignora que são ursos e isso vira uma sitcom. Eu, porém, nunca fui muito fã, mas tenho que admitir que eu entendo por que do show ser tão famoso. Especialmente quando você leva em consideração que o show tem quatro personagens tão fofos que é basicamente certo que iria fazer sucesso. Mas e se deixar mais fofa ainda? Bom, o pessoal do Cartoon Network resolveu fazer um spin-off do show de um estilo bem shibi e japonês, tentando ser bem fofinho. E o trailer foi lançado no canal oficial do Cartoon Network, mostrando a premissa do show, que vai ser sobre os três ursos procurando um lugar pra viver, enquanto usa seu smartphone mágico que faz os andar por inúmeros lugares. Totalmente contra o estilo original, que era super realista e pé no chão. Eu vou ser sincero, eu não curto esse estilo, então eu não vou assistir. Então vamos tentar dar uma olhada na recepção do vídeo pelos likes e dislikes. Oh, pera. Não temos ainda uma ideia de quando o show vai sair. A única coisa que temos é que o show sairá em breve. O quê? Apelando pra China de novo, hã? Vocês devem saber que a Disney realmente quer ter um mercado na China, não é? São dois filmes com personagens chineses das suas maiores franquias, que tem histórias chinesas por trás, ou como as coisas chinesas vivem aparecendo de fundo para o governo lá aprovar. Bom, eles fizeram isso de novo, dessa vez deletando um episódio que falou mal da China, em um desenho meio famoso. Oi Simpsons. O episódio Gugu Guy Pan é o episódio que apela e adota um bebê. Um dos poucos episódios que mudaram algo do episódio, e tiraram o episódio porque se passa na China e está tirando o sarro do país. E por mais que pareça absurdo isso, bom, o Brasil fez exatamente isso há um tempo atrás, no episódio que fala mal do Brasil. O lance é que ninguém da China pediu para o episódio ser tirado do Disney+. A Disney fez por conta própria, sem motivos. Eles se censuraram. Ok. Monster Energy me patrocina, por favor. Há muito tempo atrás, em março de 2020, eu falei de um filme animado chamado Rumble, que foi anunciado que iria sair nos cinemas em abril do mesmo ano. Lançava filmes em 2020. Ele passou o ano todo sem data de lançamento, até que foi adiado para o final de 2020. Sabe, quando a pandemia acabou. Bom, então ele foi empurrado para o meio de 2021. Sabe, quando a pandemia realmente acabou. Até que eles desistiram e vão lançar o filme em streaming apenas. Dia 15 desse próximo mês de dezembro, irá ser liberado no Paramount+. Acabando com esse montão de delay, e finalmente podemos ver o filme com uma personagem super fofinha. A parte boa é que a pandemia acabou, não é? Não é? Minha banana é pequena. Lembram daquele filme que eu estou esperando lançar, que seria uma versão até melhor do que a versão original? Bom, aparentemente não vai ser um filme. Não, sério. Legalmente isso não pode ser considerado um filme. O filme foi listado no Disney Plus essa semana, e poderemos ver não só quando vai lançar, que a gente já sabia, mas que o filme terá apenas 58 minutos. Para ser considerado um filme, ele precisa ter 90 minutos no mínimo. Isso é meio preocupante, porque o primeiro filme foi 94 minutos, e ainda parece que foi corrido em muitas partes. Então, isso significa que muitas cenas foram cortadas. O que me deixa bem triste. Notícias rápidas. Não tem piada. Só segue em frente. O especial de South Park foi sensacional. De algum jeito, esse especial que tinha tudo para dar errado foi muito bom. South Park Post-Covid foi lançado no Paramount Plus, e foi sensacional. Cheio de piadas engraçadas, e humor sacástico e bobo o suficiente, que me deixou muito satisfeito. O episódio, porém, é meio sombrio, e eu não acho que vai ser super popular com muita gente, mas pra mim, um fã de South Park, isso foi exatamente o que eu estava querendo. Encanto em primeiro lugar. Ah, lembra quando todo mundo pensou que Encanto seria um filme no Brasil? Foi hilário de ver todo mundo quebrando a cara. Mas o bom disso é que o filme continuou assinando na América Latina, e tem capivaras. E capivaras são incríveis, e isso é um fato. E como a Disney é sempre dona de tudo, eles chegaram nessa semana no cinema, com 40.3 milhões. O lance é que, comparado com outros filmes da Disney, como Coco, que fez 72 milhões no mesmo período, isso parece um fracasso. Mas, cara, a gente ainda está numa pandemia. Temos que comemorar mais dinheiro para o bolso da toda poderosa Disney, não é? E com essa notícia, amigo Deus, use a semana, porque toda semana tem vídeos longos aqui no canal. Se inscreva e não quiser perder um vídeo, e por favor, meu amigo, burro amigo.